Os itens da cesta básica devem ficar mais baratos aqui no DF a partir de janeiro do ano que vem. É que o governo reduziu a cobrança do ICMS sobre alguns itens básicos. Narla Guiar está de volta com as informações. Vale a partir de quando, Narla? Pois é, Matheus, acho que nunca se falou tanto em redução de ICMS, né? Mas é uma forma que o governo do Distrito Federal encontrou para contrabalancear a inflação que vem aumentando e muito o preço dos produtos. Então, o GDF reduziu aí o ICMS de 14 itens da cesta básica, mas essa redução o consumidor só vai conseguir perceber a partir do dia 1º de janeiro. Então, olha, produtos como macarrão, carne, absorvente e papel higiênico já devem ter preço reduzido, então, a partir de janeiro de 2022. Atualmente, a cesta básica do DF é composta por arroz, macarrão, macarrão espaguete, óleo de soja, farinha de mandioca e de trigo, leite, carnes de frango, bovina, bufalina, caprina, ovina e suína, bem como as carnes resultantes do abate, simplesmente resfriadas ou congeladas e café torrado e moído. A gente lembra, né, Matheus, que também vamos ter a redução do ICMS sobre os combustíveis e, no caso da gasolina e também do álcool, ela vai ser escalonada. Então, olha, a alíquota que hoje é de 28% sobre o valor aí da gasolina e do álcool, ela vai passar para 27% em 2022, 26% em 2023 e 25% em 2024. Como eu disse, o governo está tentando frear os preços porque o salário não acompanha, né, Matheus? O salário de ninguém acompanha tantos aumentos. Não mesmo, né, Narla? Difícil demais. Muito obrigado. Boa noite, bom descanso para você.